O grande momento da carreira de Adãozinho ainda está guardado na memória dos torcedores. Foi um clássico entre Palmeiras e Corinthians, daqueles cheios de viradas e emoções. O jogador que entrou no intervalo fez a festa da Fiel. Partiu o Rivelino. Leão defendeu. Mirandinha. Está aí o gol do Corinthians. Mirandinha, número 9. Corinthians na penetração com o Tião. Adãozinho, arrematando. Está aí o segundo gol do Corinthians. Adãozinho. Número 14 empata para a equipe do Parque São Jorge. Palmeiras, Leivinha, de longe tenta. Palmeiras, Leivinha num pelotaço. Está aí o terceiro gol do Palmeiras em Morumbi. Tião, penetração feita. Tião. Saiu do gol. Corinthians. Tião, número 5. 3 a 3 no Morumbi. Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Neivinha. Adãozinho entra no lance. Dá Natal. Natal para Adãozinho. Contra-ataque do Corinthians. Corre Mirandinha. Vai receber pela direita. Penetra Mirandinha. Tenta a jogada pessoal. O arremate sai. Mirandinha vai arrematar outra vez. Caiu o quarto gol. Mirandinha sensacional. Corinthians. 4. Palmeiras. 3. Número 1.